O homem identificado até o momento apenas como Edinei foi esfaqueado na noite dessa quinta-feira pelo filho da namorada ao ser flagrado agredindo a mãe do rapaz que o golpeou. O episódio foi registrado no bairro Rota do Sol. Após ser esfaqueado, o homem fugiu do local, pulou o muro de uma escola do bairro e pediu ajuda para o vigia, que chamou o resgate. Mesmo muito ferido, o homem conseguiu dizer à polícia quem seria o autor das facadas. O mesmo relator que foi o suspeito é o André, que é possível filho da namorada dele. E a princípio, essa senhora fala para nós que elas tiveram um desentendimento e essa vítima aí começou a agredir a mesma. E o seu filho chegou na residência, viu a situação e desferiu as facadas na vítima. A princípio, senhores, essa é a informação que nós tivemos. Conversando com o médico agora, passou que ele está em estado grave, estado grave e que foi aproximadamente sete facadas. O jovem identificado como autor da tentativa de homicídio ainda não foi localizado pela polícia. A vítima está internada no Hospital Regional de Sorriso, entubada, em estado grave, aguardando vaga na unidade de terapia intensiva. Até o momento, a unidade hospitalar ainda não obteve a identificação oficial da vítima, que foi entregue sem documentação. Legenda por Sônia Ruberti